Joseph Murph Faça seus sonhos virarem realidade. Ora, Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de muitas cores. E quando seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que a todos os irmãos, eles o odiaram e não podiam falar com ele pacificamente. E José teve um sonho e contou a seus irmãos, e eles o odiavam ainda mais. E disse-lhes, ouve, peço-vos este sonho que sonhei, pois ei que estávamos amarrando os molhos no campo. E eis que o meu molho se levantou e também ficou em pé. E eis que os vossos molhos estavam ao redor e fizeram reverência ao meu molho. E seus irmãos lhe disseram, Deves reinar sobre nós? Ou terá domínio sobre nós? E eles o odiavam ainda mais por seu sonho e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos. E disse, Eis que sonhei mais um sonho, e eis que o sol e a lua e as onze estrelas lhe prestaram reverência. E contou a seu pai e a seus irmãos. E o seu pai o repreendeu, e disse-lhe, Que sonho é este? Que sonhaste? Iremos eu, tua mãe e teus irmãos, de fato, prostar-te diante de ti em terra. Gênesis 37, 3, 10 José na Bíblia, significa imaginação disciplinada ou controlada. É uma das faculdades primordiais da mente, e tem o poder de projetar e vestir suas ideias, dando-lhes visibilidade. Na tela do espaço, Israel amava José. Israel é um homem espiritualmente desperto, que conhece o poder da imaginação controlada. É chamado filho da sua velhice. Filho, significa expressão. A velhice infere sabedoria e conhecimento das leis da mente. Quando você se familiarizar com o poder da imaginação, você a chamará de filho da sua velhice. A idade não é vôo dos anos, é realmente o alvorecer da sabedoria e do conhecimento divino em você. A imaginação é o poderoso instrumento, usado por grandes cientistas, artistas, físicos, inventores, arquitetos e místicos. Quando o mundo disse, é impossível, isso não pode ser feito. O homem com sua imaginação disse, está feito. Através de sua imaginação, você também pode penetrar nas profundezas da realidade e revelar os segredos da natureza. Um grande industrial me contou uma vez como ele começou uma pequena loja. Ele disse que costumava sonhar. José era um sonhador com uma grande corporação com filiais. Em todo o país. Acrescentou que, regular e sistematicamente, visualizava em sua mente o gigantesco edifício, escritórios, fábricas e lojas. sabendo que, através da alquimia da mente, poderia tecer o tecido com o qual seus sonhos seriam vestidos. Ele prosperou e começou a atrair para si por uma lei universal de atração de ideias, pessoal, amigos, dinheiro e tudo o que precisava para o desenvolvimento do seu ideal. Ele realmente exercitou e cultivou sua imaginação e viveu com esses padrões mentais em sua mente, até que a imaginação os vestiu de forma. Gostei particularmente de um comentário que ele fez da seguinte forma. É tão fácil imaginar-se bem sucedido quanto imaginar o fracasso. E é muito mais interessante. José é um sonhador e um sonhador de sonhos. Isso significa que ele tem visões, imagens e ideais em sua mente e sabe que existe um poder criativo que responde às suas imagens mentais, as imagens mentais que mantemos são desenvolvidas no sentimento. Diz-se sabiamente que todos os nossos sentidos são modificações do sentimento de um sentido. Trower diz O sentimento é a lei e a lei é o sentimento. O sentimento é a fonte do poder. Devemos carregar nossas imagens mentais com o sentimento para obter resultado. Dizem-nos, José teve um sonho e o contou a seus irmãos e eles o odiaram. Talvez ao ler isso você tenha um sonho, um ideal, um plano ou um propósito que gostaria de realizar. odiar e rejeitar na linguagem bíblica. Os pensamentos, sentimentos, crenças e opiniões em sua mente são seus irmãos que o desafiam. Menosprezam seus sonhos e lhe dizem Você não pode. É impossível. Esqueça. Talvez venha à sua mente outros pensamentos que zombam de seu plano ou ambição. Você descobre que há uma briga em sua mente com seus próprios irmãos. A oposição se instala. A maneira de lidar com a oposição em sua mente é separar sua atenção da evidência dos sentidos e da aparência das coisas e começar a pensar com clareza e interesse sobre sua meta ou objetivo. Quando sua mente está engajada em sua meta ou objetivo, eis que o meu molho se levantou e também se pôs de pé e eis que os vossos molhos estavam ao redor e fizeram reverência ao meu molho. Eleve seu ideal ou desejo na consciência. Exalte-o. Comprometa-se de todo o coração com isso. Elogio. Dê sua atenção. Amor e devoção ao seu ideal. Enquanto você continua a fazer isso, todos os pensamentos de medo farão reverência ao seu exaltado estado de espírito. Isto é, eles perderão seu poder e desaparecerão da mente através de sua faculdade de imaginar o resultado final. Você tem controle sobre qualquer circunstância ou condição. Se você deseja realizar qualquer desejo, desejo ou ideia, forme uma imagem mental de realização em sua mente e constantemente imagine a realidade do seu desejo. Desta forma, você realmente o obrigará a existir. O que você imagina como verdade já existe na própria dimensão da mente. E se você permanecer fiel ao seu ideal, um dia, ele se objetivará. O mestre arquiteto dentro de você projetará na tela de visibilidade o que você imprimir em sua mente. José, imaginação, veste um casaco de muitas cores. Um casaco na Bíblia é uma cobertura psicológica. Suas vestimentas psicológicas são as atitudes mentais, humores e sentimentos que você nutre. O casaco de muitas cores representa as muitas facetas do diamante ou sua capacidade de vestir qualquer ideia em forma. Você pode imaginar seu amigo pobre vivendo no colo do luxo. Você pode ver seu rosto se iluminar de alegria, ver sua expressão mudar em um largo sorriso, cruzar seus lábios. Você pode ouvi-lo dizer o que você quer ouvir. Você pode vê-lo exatamente como deseja vê-lo. Isto é, ele é radiante, feliz, próspero e bem-sucedido. Sua imaginação é o casaco de muitas cores. Pode revestir e objetivar qualquer ideia ou desejo. Você pode imaginar a abundância, onde há falta, paz onde há discórdia, saúde onde está a doença. Disseram-lhe seus irmãos, deves reinar sobre nós. A imaginação é a primeira faculdade e tem precedência sobre todos os outros poderes ou elementos da consciência. Você tem doze faculdades ou irmãos, mas sua imaginação, quando disciplinada, permite que você desmorone o tempo e o espaço se eleve acima de todas as limitações. Quando você mantiver sua imaginação ocupada com conceitos e ideias nobres e semelhantes a Deus, você descobrirá que é a mais eficaz de todas as faculdades em seu progresso espiritual. A frase José é vendido para o Egito. Significa que seu conceito ou desejo deve ser subjetivado. Egito antes de se tornar objetivado, todo conceito deve descer ao Egito, significando para o subjetivo, onde ocorre o nascimento das ideias. Do Egito chamei meu filho. José é o comandante do Egito. O que lhe diz que sua imaginação controla todo o reino conceitual. Seja qual for a prisão em que você esteja, seja a prisão do medo, doença, carência ou limitação, de qualquer tipo, lembre-se de que José é o comandante da prisão e pode libertá-lo. Você pode imaginar sua liberdade e continuar a fazê-lo até que ela seja subjetivada. Então, após a gestação na escuridão, a manifestação vem. Sua oração é respondida. Considere por um momento um arquiteto distinto e talentoso. Ele pode construir em sua mente uma bela e moderna cidade do século XX, completa com superestradas, piscinas, aquários, parques, etc. Ele pode construir em sua mente o mais belo palácio que os olhos já viram. Ele pode ver o prédio em sua totalidade, completamente erguido, antes mesmo de entregar seu plano aos construtores. onde estava o prédio? Estava em sua imaginação. Com sua imaginação, você pode realmente ouvir a voz invisível da sua mãe, embora ela more a 16 mil milhas daqui. Você também pode vê-la claramente e tão nitidamente como se ela estivesse presente. Esse é o maravilhoso poder que você possui. Você pode desenvolver e cultivar esse poder e se tornar bem-sucedido e próspero. Você não ouviu o gerente de vendas dizer Tenho que deixar o John ir porque a atitude dele é errada. O mundo dos negócios sabe a importância da atitude correta. Lembro-me de muitos anos atrás ter publicado um pequeno artigo sobre reencarnação. Esses panfletos estavam expostos em um balcão de livros de uma igreja onde eu lecionava. No início, poucos deles foram vendidos porque a vendedora se opôs violentamente ao seu conteúdo. expliquei a ela o significado bíblico da reencarnação, a origem da história e do que se tratava. Ela entendeu o conteúdo do drama e ficou entusiasmada com os folhetos. Todos eles foram vendidos antes que minha série de palestras fosse concluída. Esse foi um exemplo da importância da atitude mental correta. Sua atitude mental significa sua reação mental às pessoas, circunstâncias, condições e objetos no espaço. Qual é a sua relação com seus colegas de trabalho? Você é amigável com as pessoas, com os animais e com o universo em geral? Você acha que o universo é hostil e que o mundo lhe deve a vida? Em suma, qual é a sua atitude? A reação emocional da garota que foi mencionada foi de profundo preconceito. Essa foi a atitude errada ao vender livros. ela era tendenciosa em relação ao livro e ao escritor. Você pode desenvolver a atitude mental correta quando perceber que nada externamente pode perturbá-lo ou machucá-lo sem o seu consentimento mental. Você é o único pensador em seu mundo. Consequentemente, nada pode levá-lo à raiva, tristeza, sem o seu consentimento mental. As sugestões que vêm de fora não têm poder algum. a menos que você permita que elas o movam em pensamentos negativos. Perceba que você é o mestre do seu mundo de pensamento. As emoções seguem o pensamento. Portanto, você é supremo em sua própria órbita. Você permite que os outros o influenciem. Você permite que as manchetes dos jornais, fofocas ou críticas, ou as críticas dos outros, o perturbem ou causem depressão mental. Se o fizer, deve admitir que é causa do seu próprio humor. Você criou sua reação emocional. Sua atitude está errada. Você imagina o mal dos outros. Se o fizer, observe a emoção gerada no seu eu mais profundo. É negativo. É destrutivo para sua saúde e prosperidade. As circunstâncias podem afetá-lo apenas quando você as permite. Você pode voluntariamente e definitivamente mudar sua atitude em relação à vida e a todas as coisas. Você pode tornar-se mestre do seu destino e capitão da sua alma, mente subconsciente, através da imaginação disciplinada, dirigida e controlada. Você pode dominar e dominar suas emoções e atitudes mentais em geral. Se você imagina, por exemplo, que o outro é mesquinho, desonesto e ciumento, observe a emoção que você evocou dentro de você. Agora inverta a situação. Comece a imaginar que a mesma menina ou menino é honesto, sincero, amoroso e gentil. Observe a reação que ela provoca em você. Você não é, portanto, senhor das suas atitudes. Na realidade, a verdade de toda a questão é que é o seu conceito real de Deus. que determina toda a sua atitude em relação à vida em geral. Sua ideia dominante sobre Deus é sua ideia de vida, pois Deus é vida. Se você tem a ideia ou atitude dominante de que Deus é o poder espiritual dentro de você que responde ao seu pensamento e que, portanto, como o seu pensamento habitual é construtivo e harmonioso, esse poder o está guiando e prosperando de todas as maneiras. Essa atitude dominante vai colorir tudo. Você estará olhando para o mundo através da atitude positiva e afirmativa da mente. A sua expectativa vai ser positiva e você terá uma alegre expectativa do melhor. Muitas pessoas têm uma visão sombria e desanimada da vida. Eles são azedos, cínicos e rabugentos. Isso se deve à atitude mental dominante que dirige sua reação a tudo. O humor da alegria de uma pessoa geralmente é de curta duração quando está constantemente cantando blues, quando algo maravilhoso acontece em sua experiência ou na sua família. Um menino de 16 anos que frequentava o ensino médio me disse estou tirando notas muito baixas, minha memória está falhando, não sei qual é o problema. A única coisa errada foi sua atitude. Ele adotou uma nova atitude mental ao perceber como seus estudos eram importantes para obter notas de entrada na faculdade para se tornar um advogado. Ele começou a rezar cientificamente e é uma das maneiras mais rápidas de mudar a mentalidade. Na oração científica lidamos com um princípio que responde ao pensamento. Esse jovem percebeu que havia um poder espiritual dentro dele e que era a única causa e poder. Além disso, ele começou a afirmar que sua memória era perfeita e que a inteligência infinita constantemente lhe revelava tudo o que ele precisava saber em todos os lugares. Ele começou a irradiar amor e boa vontade para os professores e colegas. Esse jovem está agora desfrutando de uma liberdade maior do que havia conhecido por vários anos. Ele constantemente imagina os professores e a sua mãe o parabenizando pelas notas A. Ele imaginou os resultados desejados que se seguiram a essa mudança de atitude em relação aos seus estudos. Dissemos anteriormente que todas as nossas atitudes mentais são condicionadas pela imaginação. Se você imaginar vai ser um dia negro hoje, o negócio vai ser muito pobre e está chovendo. Nenhum cliente vai entrar na sua loja. Eles não têm dinheiro, etc. Você experimentará o resultado de suas imagens negativas. Certa vez, Stuart estava andando pelas ruas de Londres e imaginou ter visto uma cobra na rua. O medo levou a ficar semi-paralisado. O que ele viu parecia uma cobra, mas Stuart teve a mesma reação mental e emocional, como se fosse uma cobra. Imagine todas as coisas que são amáveis, nobres e de boa fama e toda atitude emocional em relação à vida. Mudará o que você imagina sobre a sua vida. É uma vida feliz para você ou é uma longa série de frustrações? Lembre-se, escolha quem servireis. Você molda e modela o mundo exterior de experiência, de acordo com as imagens mentais em que atualmente se concentra. Imagine condições e circunstâncias na vida que dignifiquem, elevem, agradem e satisfaçam. Se você imagina que a vida é fria, cruel, dura, amarga e que a luta e a dor são inevitáveis, você está tornando a vida miserável para si mesmo. Imagine-se no campo de golfe. Você está livre, relaxado, cheio de entusiasmo e energia. Sua alegria está em superar todas as dificuldades apresentadas pelo campo de golfe. A emoção está em superar todos os obstáculos. Agora vejamos essa cena. Imagine-se entrando em uma funerária. Observe a resposta emocional diferente. Apresentada à medida que você se imagina em cada uma das situações mencionadas. Na funerária, você pode se alegrar com um novo adversário da pessoa. Você pode imaginar a pessoa amada, cercada por seus amigos, em meio a uma beleza e amor indescritíveis. Você pode imaginar o rio de paz de Deus, inundando as mentes e corações de todos os presentes. Você pode realmente ascender aos céus de sua própria mente, onde quer que esteja. Esse é o poder da sua imaginação. E sonhou ainda outro sonho e o contou a seus irmãos e disse, eis que sonhei mais um sonho e eis que o sol, a lua e as onze estrelas me obedeceram. Na simbologia antiga, o sol e a lua representam a mente consciente e subconsciente. As onze estrelas representam os onze poderes além da imaginação. Aqui novamente, os escritores inspirados estão lhe dizendo que a imaginação disciplinada tem precedência sobre todas as outras faculdades da mente e controla a direção da mente consciente e subconsciente. A imaginação é, antes de tudo, algo que pode ser cientificamente dirigido. Eu estava examinando uma das torres redondas da Irlanda com meu pai há mais de cinquenta anos. Ele não disse nada por uma hora, mas permaneceu passivo e receptivo, parecendo estar em um estado de espírito pensativo. Perguntei a ele sobre o que ele estava meditando. Essa é a essência da sua resposta. Ele ressaltou que somente nos concentrando nas grandes e maravilhosas ideias do mundo, só assim crescemos e nos expandimos. Ele contemplou a idade das pedras da torre. Então, sua imaginação o levou de volta às pedreiras, onde as pedras foram formadas pela primeira vez. Sua imaginação despiu as pedras. Ele viu com seu olho interior a estrutura, a formação geológica, a composição da pedra e a reduziu ao estado informe. Finalmente, ele imaginou a unidade das pedras, com todas as pedras e com toda a vida. Através da faculdade imaginativa, foi possível a um professor ver os homens invisíveis, que viviam na torre e ouvir suas vozes. Todo lugar tornou-se vivo para ele em sua imaginação. Através desse poder, ele foi capaz de voltar no tempo, em que não havia nada lá. em sua mente ele começou a tecer um drama do lugar, de onde as pedras se originaram, quem as trouxe, o propósito da estrutura e a história relacionada com ela. Como ele me disse, sou quase capaz de sentir o toque e o ouvir do som dos passos, que desapareceram há milhares de anos. Dei uma palestra sobre o vigésimo primeiro capítulo de Apocalipse, algum tempo atrás, no Ébel, em Los Angeles, para uma audiência de domingo. Na noite anterior, enquanto eu meditava sobre o significado interno dos versos seguintes, senti intuitiva e realmente a presença e a companhia íntima do místico que escreveu os versos inspirados. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada com uma noite adornada para seu marido, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens e com eles habitará e será o seu Deus. Apocalipse 21, 2 Você não pode agora andar pelo corredor de sua própria mente e lá ver, perceber interiormente, sentir o rio de paz de Deus fluindo através da sua mente. Você está agora na cidade santa, sua própria mente, habitada por pessoas tão amáveis como felicidade, alegria, fé, harmonia, amor e boa vontade. Sua mente está revestida com a beleza radiante de Deus, e seu amor é exaltado, nobre e divino. Você está casado mental e espiritualmente, com Deus, e com todas as coisas boas. Você está vestido com a sua veste inupcial, porque está em sintonia com o infinito, e as verdades eternas de Deus impregnam constantemente a sua mente. Em sua imaginação, você sente que você é o tabernáculo de Deus, e que seu Espírito Santo satura e preenche cada parte do seu ser. Sua imaginação agora é tomada por um frenesi divino. Você fica intoxicado por Deus, tendo recebido o anticorpo divino. Você pode olhar para uma rocha, e dessa rocha através da imaginação divina. Você pode revelar a Madonna e retratar uma visão de beleza e alegria para sempre. Não permita que sua imaginação seja usada negativamente. Nunca distorça ou toça. Você pode imaginar doenças, acidentes e perdas. E se tornar um desastre mental, imaginar a doença e a carência é destruir sua paz de espírito, saúde e felicidade. Certa vez, a bordo do navio, ouvi um passageiro exclamar ao olhar para o sol. Estou tão feliz. Espero que isso dure para sempre. Quantas vezes você viu nascer do sol glorioso. Talvez você tenha dito, espero que isso dure para sempre. Nada neste mundo transitório dura eternamente. No entanto, as verdades de Deus duram para sempre. A escuridão segue a noite. Mas amanhã virá novamente. O crepúsculo também virá. Você não quer que as coisas fiquem paradas. Você também não quer ficar parado, pois há novos mundos dentro e fora para conquistar. A mudança eterna está na raiz de toda a vida. Você não quer permanecer em uma rotina. Os problemas são a maneira da vida de lhe pedir uma resposta. A maior alegria e satisfação está na superação. na conquista. A vida se tornaria insuportável se não experimentássemos a mudança. Ficaríamos entediados com a monotonia das coisas. Você encontra noite e dia, frio e calor, fluxo e refluxo, verão e inverno, esperança e desespero, sucesso e fracasso. Você se encontra se movendo através de opostos, através do seu poder de imaginar o que deseja e sentir sua realidade subjetivamente e reconciliar os opostos e trazer paz para a mente. No meio da tristeza, dor ou perda de um ente querido, sua imaginação e fé, as duas asas do pássaro, levam você ao próprio seio de Deus, seu Pai, onde você encontra paz, consolo e descanso. Em sua imaginação, você olha para a própria face, ou verdade, de Deus e Deus enxuga todas as lágrimas e não haverá mais choro, toda névoa e neblina da mente humana se dissolve ao sol do amor de Deus e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte nem pranto, não haverá mais dor porque as primeiras coisas são passadas, eis que faço novas, todas as coisas. Quando a noite está escura, você não vê saída, isso é, quando o seu problema for mais agudo, deixe sua imaginação ser sua salvadora. Elevarei os meus olhos, imaginação, para os montes, de onde vem o meu socorro. Salmo 121 As colinas são de uma extensão interna, a presença de Deus em você, quando você busca orientação e inspiração, fixe seus olhos nas estrelas da verdade de Deus, como a inteligência infinita, me conduz e me guia, ou a sabedoria divina inunda minha mente e sou inspirado do alto. Há um designer, um arquiteto e um tecelão dentro de você. Ele pega o tecido da sua mente, seus pensamentos, sentimentos e crenças e os molda em um padrão de vida que lhe traz paz ou discórdia, saúde ou doença. Você pode imaginar uma vida que o levará ao terceiro céu, onde você verá coisas indivisíveis de Deus ou através do uso distorcido e mórbido de sua imaginação. Você pode afundar nas profundezas da degradação. O homem é o tabernáculo de Deus e não importa com o baixo, um homem tenha caído. A presença de cura está lá esperando para ministrar a ele. Está dentro de nós esperando que o invoquemos. Você pode usar sua imaginação em todas as transações comerciais de uma maneira maravilhosa. Sempre se imagine no lugar do outro. Isso lhe diz o que fazer. Imagine que o outro está expressando tudo o que você deseja vê-lo expressar. Veja-o como ele deveria ser, não como ele parece ser. Talvez ele seja mal-humorado, sarcástico, amago, hostil. Pode haver muitas esperanças frustradas e tragédias à espreita em sua mente. Imagine tudo que é amável e de boa fama. E através de sua imaginação, você o cobriu com as vestes de Deus. O mundo de ideais de Deus e as ideias infinitas de Deus estão dentro dele, esperando para nascer e ser liberado. Você pode dizer se quiser, Deus espera nascer nele. Você pode abrir a porta e acender o fogo do amor de Deus no coração daquele homem e talvez a faísca que você acendeu se transforme em um fogo divino. As maiores e mais ricas galerias de arte do mundo são as galerias da mente dedicadas às verdades e belezas de Deus. Leonardo da Vinci, através do seu dom da imaginação, meditou sobre Jesus e os doze discípulos e o que eles significavam. Perdido em profundo devaneio, sua imaginação secreta, as imagens perfeitas do reservatório infinito dentro dele e devido ao seu foco perfeito, seu olho interior brilhava com a luminosidade interior e de sua divina imagem veio a obra-prima, a última ceia. Você visitou um lago tranquilo, o topo de uma montanha. Observe como a superfície plácida, fria e calma, reflete luzes celestiais, assim como a mente quieta do homem, espiritual, reflete luzes e a sabedoria interiores de Deus. Imagine o seu ideal de vida, viva com este ideal, deixe o ideal cativar sua imaginação, deixe o ideal emocionar você. Você vai se mover na direção do ideal que governa sua mente. Os ideais da vida são como o orvalho do céu que se move sobre as áreas áridas da mente do homem, refrescando e revigorando. A imaginação do escritor inspirado foi incendiada com a verdade quando ele escreveu a um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo dos tabernáculos do Altíssimo. Salmo 46 A essa altura você já sabe que a imaginação é o rio que lhe permite fluir psicologicamente de volta para Deus. Os riachos são suas ideias e sentimentos, mas a emanação de amor e boa vontade que sai de você para todos os homens em todos os lugares. O ser humano olha para o mundo e vê doença, caos e desumanidade do homem para com o homem. O homem com imaginação disciplinada eleva-se acima de todas as aparências, discórdias, evidências dos sentidos e vê o sublime princípio da harmonia operando através em e por trás de todas as coisas. Ele sabe através de suas imagens divinas que há uma lei eterna de retidão por trás de todas as coisas. Uma paz sempre perene, um amor ilimitado, governando todo o cosmos. Essas verdades surgem através do coração e nascem da verdade eterna que através da imaginação perfura o véu externo e repousa no significado divino do modo como é em Deus e no céu. A imaginação foi a oficina de Deus que inspirou o escritor das seguintes joias espirituais incomparáveis que descerão pelo corredor do tempo e viverão para sempre. Pela terna beleza e pelas imagens divinas, elas são insuperáveis ao lidar com a disponibilidade da presença de Deus, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Salmo 91, 11 Para onde irei do teu espírito ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu lá estás tu, se no inferno faça minha cama, eis que aí estás tu. Se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e tua destra me sustentará, sustentará, sustentará. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.